Doutor Leonardo Prado, médico nuclear, eu queria saber do senhor quais são as principais indicações das imagens para um preciso diagnóstico, para um diagnóstico precoce, o quanto isso beneficia o médico da ponta com o seu diagnóstico? Bom, hoje como avaliação diagnóstica, a medicina nuclear faz avaliação de todos os sistemas praticamente. Mas os exames que a gente mais faz aqui na medicina nuclear convencional é a avaliação cardíaca, através da cintilografia miocárdica, avaliação óssea e de diversos tipos, as indicações são das mais variadas, desde uma infecção de uma prótese, uma infecção óssea, até avaliação oncológica para avaliar metástases ósseas, avaliação renal para avaliação de função renal, avaliação de processos obstrutivos, cintilografia de tireoide para avaliar nódulo e funcionamento tireoidiano, assim como na urgência, já que nós estamos em um ambiente hospitalar, avaliação de embolia pulmonar através da cintilografia pulmonar. Essa qualidade no resultado chega a que nível, vamos dizer assim, de precisão? Ela dá uma obstrução 100% segura? Então, a gente não avalia primariamente a obstrução, mas a gente avalia no caso da cintilografia miocárdica, o risco que esse coração tem de sofrer um possível infarto. Aí nós temos aqui diariamente, esse é o exame que a gente mais faz e é o que tem a indicação mais precisa, é o que faz com que o médico tenha uma conduta mais precisa para que o paciente não chegue a infartar ou não chegue eventualmente a morrer mesmo, para que ele consiga fazer o tratamento mais precoce. Aí a gente tem aqui alguns exemplos. Vamos olhar aqui no caso, nós vamos ver um antes e um depois, pode ser? Isso. Então, aqui é uma paciente do sexo feminino que veio, que tinha uma dor torácica e veio para fazer uma avaliação de uma possível isquemia miocárdica. Então, é um exame que faz uma comparação entre duas etapas. Aqui é a etapa de estresse, nas linhas ímpares e a etapa de repouso nas linhas pares. Essa paciente, ela tinha uma área grande de alteração, que vocês podem ver aqui, diferente dessa etapa do repouso. Aqui, ó, é uma área com uma alteração muito grande, que é uma área que a gente descreve aqui como uma hipoperfusão transitória, porque é uma área isquêmica. Essa área do miocárdio aqui estava toda em risco no momento que ela fez esse exame. E esse risco era um risco de infartar? De infartar mesmo. Então, essa paciente demonstrou essa alteração. Ela ainda tinha uma função ventricular preservada, né, que a gente avalia a movimentação do ventrículo esquerdo. Ela fez uma angioplastia da descendente anterior, da coronária descendente anterior e veio fazer um controle um tempo depois. E agora a gente vê aqui, ó, um miocárdio totalmente normal, né? Ela não tem mais aquela área com aquele defeito. Então, era uma paciente que corria um risco muito grande de ter um infarto pela extensão da alteração transitória que ela tinha. Seria um infarto grande que poderia eventualmente ser fatal. E a precisão das imagens fez com que o médico antecipasse algumas condutas? Essa paciente provavelmente já saiu daqui, já a gente já tendo contato com o médico, para que ele soubesse da gravidade do caso. E que não é tão infrequente nesses casos, né, a gente entra em contato com o médico. E daqui mesmo eles já vão para o consultório e às vezes do consultório já vão para a internação, para já resolver tudo pelo risco mesmo. Aqui tem um outro paciente, ó, que também tinha uma área grande de alteração, ó. Vocês podem ver toda essa área mais escura aqui, ó. Aqui é uma imagem compactada disso. Toda essa área com defeito é a área de miocárdio em risco. Então esse paciente poderia, por exemplo, ir para casa e sofrer algum estresse ou ter alguma coisa em casa. E essa área toda que está em risco aqui poderia morrer mesmo, poderia infartar. Esse veio também tinha uma função ventricular relativamente boa, né, uma área em risco muito grande, ó. 38% do miocárdio do ventrículo esquerdo desse paciente estava sob risco. 38% é altíssimo. É alto, muito alto. E ele fez a angioplastia também e voltou um tempo depois para fazer o controle com um coração, um miocárdio do ventrículo esquerdo totalmente normal aqui. É um exame normal, cerca aí de oito meses depois da angioplastia para a descendente anterior. Realmente é prevenir situações gravíssimas, né? A gente vê pacientes, por exemplo, que não tem história de infarto, mas tem uma história familiar muito positiva, muito rica, sofre aí por algum motivo, tem uma dor torácica ou vai fazer um exame de controle, que é um teste argométrico, né, que geralmente é feito lá com o pessoal da cardiologia. Tem alteração e vem aqui e aparece uma alteração muito grande para confirmar. Esse não é um exame de screening, por ser um procedimento que usa radiação, é um procedimento muito mais caro, mas é a análise final do cardiologista para tirar qualquer dúvida se realmente tem necessidade ou não de submeter o paciente a um procedimento invasivo, que é o cateterismo e possivelmente a angioplastia. Doutor Leonardo, o senhor falou em radiação. O quanto de radiação o paciente recebe? Então, os nossos exames da medicina nuclear, aí com o desenvolvimento dos equipamentos mais novos, que são mais sensíveis, tem uma qualidade de imagem muito menor, a gente tem diminuído cada vez mais a quantidade de radiação que dá para os pacientes. Então exames que demoravam 20, 30 minutos, hoje a gente faz em 10 minutos, 5 minutos, com uma quantidade de radiação, um terço da que usava originalmente. Mesmo assim, usando a radiação que a gente usava antigamente, a quantidade de radiação a que a gente expõe o paciente, ela é mais baixa do que a maioria dos exames radiológicos. Por exemplo, é mais baixa do que a tomografia, é mais baixa às vezes do que vários raios-x que os pacientes fazem. Então, assim, é uma quantidade de radiação menor. Lógico que, para todos esses exames, não só os exames radiológicos, é medido muito a questão do custo-benefício, né? Então, os próprios médicos que pedem os exames já pesam isso. Olha, eu vou fazer esse exame, ele tem radiação, mas o benefício para esse paciente vai suplantar muito o custo que ele vai ter com a radiação. Mas a radiação aqui, ela é muito baixa. Basta ver um resultado como esse, né? E a gente vê que realmente é um aliado da vida. E por falar em vida, nós estamos aqui no IMEB, no Hospital Anchieta, que tem muita história.